Parece bonita esta flor, minha mãe. Foi a que mais trabalho me deu. Gastei nela muita linha e muito serone. E tenho a dancar-te os olhos. O que é que foi, meu irmão? Estás para aí acaçapado a rir? Estão que te quer rir de mim? O meu irmão sempre viu isto com mau gosto, com malícia. E isto do fiar a ele não lhe assenta lá muito bem? Bem, e do bordar até o que pensamos já que é digno de nada? Pois, mas devias saber que aqui nesta terra a gente fiava. E até fazia carpins para os homens. Muita lá fiei. Mas claro, se tu te foste daqui para fora... Deixa-me calar. Não me chamam de encruento. Ah, recome-me sem pressa. Até parece que já exerou o que aqui tenho guardado. O que é que foi? Tu deixa de estar onde estás. Não? Não, eu andei-me sozinho. Ou pensas que já se me esqueceu aquilo do fiar e do bordar? Ah não. Agora que te cheiro ao vinho já queres-te me ajudar, não é? Pois. Mas eu conheço-te. Os teus costumes são antigos. Só eu sei porque naquele dia, àquela hora, eu corri ligeiro para me esconder atrás da pedra de moinho velho. Ah, isso eu não digo. Eu não. Então, já disse o santo, vou confessar um milagre. Então, olha... Então tenho vergonha. Então, não sou de mentira. Também eu fiquei assim admirável. Só depois que aquilo se me passou, é que eu me entendi. Há coisas nossas que ficam assim por aí, a vagar. É por isso que muitos votam, depois de serem ido para outros lugares. Votam para recolher coisas deles mesmos. Coisas que eles fizeram e só eles sabem de esconder-me. Então, votam para que não fiquem por aí à zona.